Hoje é dia de cartas para a Flávia e eu vou ler uma carta aqui para vocês que eu acho que vai explicar um pouquinho do que os homens esperam das mulheres e que eu sempre falo aqui para vocês. Bom, ela diz que antes de me conhecer a autoestima dela era média para fraca e o casamento estava 90% acabado. E depois que ela começou a me seguir, ela começou a ter mais empoderamento, vigor, confiança e o principal, gente, força para mudar. Ela diz assim, Encontrei você buscando uma luz, um sinal para eu conseguir renovar meu casamento e reconquistar o meu marido. Mesmo sabendo que existia sentimento entre nós, estávamos distanciados. Mas fui firme, continuei melhorando minha autoestima conforme você orientava e confiando. Eu estava brigando com influências de amizades que não queriam que a gente ficasse junto e ainda por cima lutando contra algumas dificuldades que nós estávamos passando. Mas pouco a pouco fui confiando, acreditando primeiro e depois investindo na companhia, na parceria, na cumplicidade, sem nunca deixar de me valorizar. Achei ótimo quando você fala que é isso que o homem quer. Porque profissional de sexo, ele tem na rua. Empregada, é só contratar. Então, eu vi que a falha era justamente essa. Companhia, parceria, cumplicidade. Passei a acreditar com mais força e eu investi nisso. Suas dicas, seus vídeos são excelentes para tirar a nuvem da criação que tivemos. Obrigada. Então, gente, o que eu quero, que eu achei interessante, que eu acho que pode servir para você que está aí hoje me assistindo. Vocês ficam muito preocupadas, né? O que os homens esperam das mulheres. Olha, tem dois fatores aí muito importantes que fazem com que a gente acabe se perdendo no caminho. Um é o quê? A gente fica muito preocupado com o que o outro quer e esquece do que a gente quer. Então, a gente acaba se preocupando tanto em agradar esse homem, ser do jeito que ele quer, ser do jeito que a sociedade diz que a gente tem que ser como mulher. E aí, o que acontece é que a gente se perde completamente. E aí, a gente não consegue nem ser parceira desse homem. Não consegue nem ser uma boa companhia, porque a gente está muito preocupada em manter a casa em ordem, em manter o sexo em dia, em estar bonita, em estar arrumada, em cuidar das crianças, em ter sucesso. A gente não consegue, porque a gente está sempre cansada, a gente está sempre exausta, a gente está sempre cobrando, a gente está sempre exigindo. E não quer dizer que a gente não tenha razão, mas é isso que o homem quer. E não é porque é homem, é porque, gente, presta atenção. Você ficar ao lado de uma pessoa que faz muito, faz tudo, dá conta de tudo, e depois fica te mandando a conta, não é bacana. O que você quer? Você quer colaborar com essa pessoa? Não, você quer se afastar, né? Então, é claro, quando a gente fala assim, ah, o homem não quer sexo, não é nada disso, gente. Ah, o homem não quer uma mulher bonita do lado? Todo mundo quer, né? Mas isso não pode ser a base do relacionamento. Por exemplo, o tempo vai passar. Se vocês forem envelhecer juntinhos, você não vai ter um rostinho de 20 anos quando você tiver 60, né? O tempo vai passar. Por mais que você faça academia, quando você chegar lá aos 60, 70, o corpinho não... Por mais academia que você faça, o corpinho não vai estar igual. Então, a grande questão é qual é a base do relacionamento? O que faz realmente o homem querer ficar ali junto com você? É a parceria. É chegar em casa e saber que tem uma amiga. E não uma mãe cobrando as coisas, não a governanta da casa dizendo pra ele não fazer isso, não fazer aquilo, não entrar em casa de sapato, não agir desse jeito, cobrando que ele não lembrou o aniversário de namoro, cobrando... Claro, de maneira alguma, eu não estou dizendo aqui que não é importante não lembrar de um aniversário, de namoro, de casamento, o que quer que seja. Mas a questão é, agindo de uma maneira que você se coloca, como a que acusa, sabe? Você chegando pra ele, você vê como que mudou a visão dela. Olha o que ela termina no final, né? Vídeos são excelentes pra tirar a nuvem da criação que nós tivemos. Nós fomos criadas pra quê? Sermos extremamente inseguras em relação ao casamento, porque o homem em algum momento vai trair a gente, então a gente tem que viver sempre alerta. Então a gente vive essa insegurança 24 horas. E a gente foi criada também pra servir, pra acreditar que quanto mais a gente fizer por esse relacionamento, mais esse homem vai amar a gente. E não é. A gente sufoca e a gente não se torna parceira, porque a gente está muito ocupada sendo a empregada da casa, a governanta, a mãe, a equilibrista. Quantas não batem no peito? Não, porque eu trabalho, eu divido as contas, eu cuido das crianças, ele não faz nada, ele não sei o quê, né? Aprenda a dividir. Existem técnicas pra isso. Pra você fazer esse homem dividir, aprenda a dialogar. Veja a transformação que causou na vida dela. As técnicas existem, mas elas não conseguem chegar até você se você estiver, como ela disse ali, né? A nuvem da criação. A nuvem do que você acredita. Você acredita que não. A Flávia está falando tudo isso porque ela quer mudar o meu pensamento. Não, você está vendo que o seu relacionamento não está dando certo. Você está vendo que o seu casamento está indo para o buraco. Lembre-se sempre, mulher bonita, mulher arrumada. É só você ir na academia que tem mulheres com bumbum lá em cima, muito mais do que o seu. É só ir no trabalho do seu marido, tem mulher muito mais bem arrumada, de muito mais sucesso que você. O que o homem está buscando em você é esse equilíbrio, é essa parceria. E posso te falar uma coisa? É o que você também está buscando nele. Só que você não sabe, não dá tempo de você buscar um parceiro porque você está buscando coordenar tudo. Não é abandonar as suas tarefas, não é abandonar as suas obrigações em casa, não é deixar de fazer o que você gosta, o que você quer fazer. Mas um equilíbrio. Lembrar sempre o que o homem quer de você é uma pessoa feliz que o consiga fazer feliz. Quem consegue fazer o outro sorrir se não sorrir para si mesmo? Então preste bastante atenção se isso está acontecendo aí. É isso que o homem quer. E claro, gente, isso é o que o homem quer no geral. Porque cada pessoa tem a sua necessidade individual. Cada pessoa se apaixonou pela outra por alguma coisinha ali que ele se sentiu apaixonado e conquistou. Então dê uma olhada sempre aqui embaixo que tem sempre links muito interessantes para você. Lembre-se de comentar aqui se você já passou por isso. Se identifica com essa carta dela. Um beijo enorme. Fique com Deus. Nunca desista dos seus sonhos. E tchau.